E olha, o escritório corporativo da UAB está em pleno funcionamento no prédio do Tudo Aqui, na 7 de setembro. O escritório corporativo da UAB retomou os atendimentos de orientação e consultas jurídicas gratuitas. Os serviços haviam sido interrompidos durante a pandemia. Aquela pessoa que precisa de uma orientação jurídica, que precisa de uma assessoria, ela pode vir aqui e se consultar com um profissional credenciado, um advogado, uma advogada, que ele vai ter esse esclarecimento jurídico. Trabalhista, cível, consumidor, criminal, tudo que envolve o mundo jurídico. Que ele precisar de alguma orientação, ele pode nos procurar aqui no Tudo Aqui, no escritório corporativo, no primeiro andar, que ele vai ter aqui à disposição um advogado ou uma advogada para atendê-lo. O escritório é fruto de um convênio da UAB Rondônia com o Tribunal Regional do Trabalho desde 2006. A secretária-geral destaca a importância dos atendimentos. A UAB, ela tem essa forte atuação para a sociedade, ela é voltada também não só para a advocacia, ela é nossa instituição, nossa casa, ela olha para a advocacia, mas constitucionalmente também ela tem esse olhar para a sociedade. Então é uma forma da UAB oferecer esse serviço, esse apoio jurídico com seus advogados e advogadas credenciados para a sociedade. É uma forma também de contribuir para a sociedade. O escritório corporativo da UAB fica localizado no primeiro piso do Tudo Aqui, na 7 de setembro, e funciona das 8 da manhã ao meio-dia. No Tribunal Regional do Trabalho, o escritório tem o atendimento a partir das 8 da manhã e encerra às 14 horas. Não precisa de agendamento, vai passar lá embaixo, fazer aquele cadastro ali embaixo, vai vir para cá, vai passar por um cadastro nosso aqui, e não precisa, neste primeiro momento, quando ele vier se consultar, trazer documentos. Aí com o profissional e a demanda que ele for buscar, aí o profissional vai orientar e vai relacionar quais os documentos ele precisa trazer. E aí o próximo atendimento não precisa mais ser aqui. Esse profissional pode atendê-lo no seu escritório ou qualquer outro local que, porventura, for mais cômodo para ambas as partes. Obrigado.